Por chamada de vídeo, o médico Fábio Franzoni nos atendeu para contar a sua experiência. Eu fiz um plantão numa sexta-feira, na segunda-feira, eu comecei com dor muscular, mal-estar, até pensei em dengue na hora. E na mesma hora eu já cancelei todos com consultório, plantão, cirurgias, porque por mim, e porque se eu tivesse com doença, eu poderia estar transmitindo, né? Então foi um negócio bem complicado, porque de uma hora para a outra eu tive que parar tudo e correr atrás de fazer exames e tentar ter esse diagnóstico o mais rápido possível. Fez dois exames que confirmaram a Covid-19 e os sintomas aumentaram. No começo eu achei que eu não ia sentir quase nada, tá? Tava só uma dor muscular, aquele quadro gripal, tomava uma dipirona e melhorava, mas dia a dia foi piorando. O que mais me incomodou foi fraqueza, dor muscular e uma tosse seca muito desconfortável. E isso que me incomodou porque eu pensava, cara, tem que passar dia a dia, mas só piorava os sintomas. Então foram, assim, 12 dias que eu não dormi e que eu passava a noite em claro e quando eu acordava, aquele dia também não passava, porque era o tempo todo com os sintomas. O senhor é médico. Um pouco se deve a não dormir pela questão psicológica do medo ou porque a doença provoca isso? Olha, eu sou um cara que faço plantão a vida inteira noturno e eu tenho uma felicidade de dormir muito bem. Eu não conseguia dormir de desconforto, de dor muscular, nenhuma posição tava boa, a tosse que era muito irritativa. Quando eu sentava pra tomar água, ficava tonto. Então não foi pela questão emocional, foi pela questão física que o vírus causava no corpo, sabe? Ele não queria, mas teve que ir para o hospital. A minha tomografia primeira veio normal, a segunda piorou um pouco e a terceira piorou um pouco. Como eu tava muito sintomático, queriam que eu me internasse, mas eu moro com a minha mãe e deixá-la sozinha em casa foi muito tenso, sabe? Aí eu optei por ficar em casa, isolado num quarto, só que no nono dia, mais ou menos, eu não aguentei. Aí eu tive que internar, fiquei dois dias internado, não precisei de oxigênio, mas ainda assim muito fraco, tossino muito, falta de ar. É um negócio bem desconfortável, amigo. Qual que foi o tratamento que o senhor recebeu? Antibióticos, cloroquina? Você vê, desde o começo, eu comecei com azitromicina, com dexametasona e por eu ter um pouco de asma, comecei fazendo inalação. Quando a tomografia veio que tinha lesão pulmonar, aí a gente começou o anticoagulante, que é o mais indicado, né? Sete dias tomando o anticoagulante. Mas eu vou ser sincero, vitamina D, zinco, ivermectina, todas essas coisas que não tem comprovação, eu acabei fazendo tudo. Menos a cloroquina, não porque eu sou contra a cloroquina, porque eu achava que não teria necessidade, você entendeu? A experiência que o médico Fábio passou e o seu relato emocionam. Nunca vou esquecer, há uns três dias, no começo dos sintomas, eu isolado em casa, passa em frente ao meu prédio, uma Mercedes, eu olhei para aquele carro e eu falei assim, eu troco essa Mercedes por poder respirar bem melhor, entendeu? A gente aprende nessas horas que o resto não tem valor. Que eu saí para a balada, que eu saí para outros locais, que eu ganhar dinheiro, que isso não vai me trazer nenhuma vantagem se eu não conseguir respirar. Naquela hora eu lembrava daquele americano que foi morto, que ele dizia, eu não consigo respirar. E hoje eu posso agradecer a Deus que eu consigo respirar, entendeu? Então se eu pudesse dizer algo para as pessoas, eu diria assim, eu nunca me achei super herói. Por eu ser médico, eu não tenho nenhuma vantagem ou desvantagem, uma pessoa como outra qualquer, sujeito a passar como qualquer outra pessoa está. Passei, não sou uma vítima, sou apenas mais um, mas se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, aquele conselho antigo não tem nada melhor na vida do que saúde. Então vão trabalhar, voltem para as suas casas, façam as suas corridas, façam as suas caminhadas distanciados uns dos outros. Não inventa de fazer festa, porque isso não é hora de festa. As pessoas ficam pensando se vai ter carnaval, se vai ter fim de ano. Como é que a gente pode pensar nisso agora com 95 mil pessoas que morreram, entendeu? Você tem que ver que difícil que é você entrar num hospital e você saber que você não pode receber família, amigos, você está isolado, entendeu? E a família do lado de fora tem aquela sensação assim, ele vai voltar ou não? Ele vai para a UTI ou não? Então é essa situação que se eu pudesse pedir para as pessoas é, vamos ficar em casa o máximo que a gente puder. Não inventa festa, não inventa balada, não inventa nada. Vamos pensar em salvar a gente e os nossos familiares, porque a situação é muito caótica, é muito doída. E uma coisa ali, eu estava conversando até com o doutor Mufi, a gente fica muito sensível depois que a gente passa uma situação dessa. Então a gente, quando recebe uma mensagem daquela pessoa que mal te conhece, é tão engrandecedor, é tão bom saber que você é amado pelas pessoas. Então não queiram passar por isso não, porque não tem vantagem nenhuma em ter Covid, só tem desvantagens. Cara, estou emocionado. É porque, assim, eu brinquei com o doutor Mufi, assim, eu sou um cara emotivo, muito, mas essa situação, ela me marcou de um jeito que eu não estou me sentindo inferiorizado nem nada, mas eu estou me sentindo agradecido porque 95 mil pessoas morreram e eu não. Então eu só posso agradecer a Deus por ter passado essa tempestade do jeito que eu passei, não vou reclamar de uns sintomas que eu tive, porque graças a Deus eu estou liberto para continuar a minha vida. E eu sempre dei valor na minha vida, mas ali, estou com uma vontade de sair na rua, fazer minha corrida, fazer minha caminhada. Você sabe que eu nado, estou com uma vontade de ir para a pina, entendeu? Então isso não tem preço. Então, se as pessoas puderem se amarem mais, se cuidarem mais, a gente vai acabar com esse troço logo. Porque o Paraná está no meio do furacão e eu não aguento mais olhar na televisão e todo dia aquele gráfico dizendo que morreram mil. Esse número não abaixa, meu. A gente está há quatro meses, mil, mil, mil. Não dá mais para continuar assim, amigo. A gente precisa baixar esses números urgente.